Agora, Ivan, onde que entra essa coisa da data, tem alguma coisa a ver com o nascimento, né? Porque você que é professor astrólogo, onde que entra isso pra gente, a da astrologia, da criança? Bom, Dani, uma coisa precisa ficar bem clara, né? Quer dizer, o que se chama hoje de criança índigo, na verdade, é um movimento que começou no início dos anos 70. Então, quer dizer, existem crianças índigo com 41, 42 anos hoje. 44. 44, né? Então, quer dizer, a compilação disso só começou em 82, com uma parapsicóloga norte-americana que escreveu um livro a respeito das crianças índigo, né? Então, que elas teriam características, estou certo, Val? Estou certo. Características diferentes, diferenciadas, etc. O que a gente nota hoje, em termos astrológicos, é que os planetas lentos, Urano, Netuno e Plutão, obviamente, geram, marcam geração de pessoas. Por exemplo, eu sou da geração do final dos anos 50 e início dos 60 e meus pais são da geração dos anos 30. Ou seja, Plutão estava em câncer. Então, era aquela coisa de família, aquela coisa da bênção que você falou, bênção pai, bênção mãe. Lembra que você falou no começo do programa? Sim. Então, essa é a geração Plutão câncer. E Plutão passou, dos anos 70, passou justamente por Libra, depois passou por Escorpião, por Sagitário, por Capricórnio. Então, marca uma geração de pessoas. Isso que é importante dizer. Hoje, a gente percebe que as crianças que têm a faixa de 12, 13, 14, 11 anos, realmente, elas têm um comportamento diferente. Parece até que vieram mais criadas, né? A gente não brinca, fala assim, pô, essa criança veio criada, né? Eu mexo no computador, mexo não sei o quê, mexo não sei o quê. Tem um exemplo, um sobrinho meu me chamou para ver um videogame e... Ah, tio, vem ver o videogame aqui e tal e não sei o quê. Dois minutos depois eu estava com um labirintite, não aguentava mais olhar aqueles movimentos, aquela coisa toda. Então, essa aceleração, essa dinâmica, né? Ou seja, que o dito índigo traz, ele marca uma presença um pouco diferenciada de uma outra geração. Então, a gente está falando de uma geração do início dos anos 70, né? Que se chamou de Nova Era. Então, o que ficou atrás dos anos 70 foi a Velha Era e a Nova Era a partir dos anos 70. Mas a questão do índigo só começou a ser estudada após os anos 80. E aí, o nascimento no final dos anos 90, 98, 99, 2000, as crianças que estão hoje com 12, 13, 14, 15 anos de idade. Que Plutão estava em... Plutão estava onde? Exatamente. Onde Plutão, justamente em Sagitário, mostra essa necessidade sagitariana de curiosidade, de ansiedade, de ir atrás. Não, deixa que eu faço, deixa que eu mexo. Eu falei para a minha filha, que tem 12 anos, eu falei, escuta, minha filha, quando você veio, o internet já existia. Existia computador, viu? Então, a gente tem essa coisa de lidar, ter um outro tipo de linguagem com essa nova geração. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, os 70 que começou... Foram os primeiros, né? Foram os primeiros. Foram os primeiros, exatamente. E hoje, por exemplo, hoje continua? Como que é? Sim, sim. Hoje continua. Porque, veja bem, Dani, é uma característica, né? Os astros, eles mostram, como eu disse, ao passar do tempo, eles mostram determinadas fases de criação, né? Eu até brinco com os meus alunos, eu digo assim, que como é o final dos anos 50, início dos 60, é a geração Xi, chinelo, né? Se afrontava, era alguma coisa, não era assim? Então, outras gerações que vieram, né? Esse movimento de nova era, a partir dos anos 70, já pegaram outros aspectos planetários que trouxeram outras características. Essa questão da evidência, da sensibilidade, da hiperatividade, da questão de querer saber, de querer mostrar, de querer... Da questão da turminha, como ela falou, né? Muitas vezes, a criança faz, é até confundida com o movimento de hiperatividade, né? Existe um diagnóstico onde as pessoas até confundem, falam, não, peraí, não é isso, gente. Muita calma, né? Isso é muito importante de ser frisado. Certo, mas aí depende de cada criança, como que é? Depende da geração. Da geração. Exatamente. Por exemplo, a gente vê aspectos planetários no final dos anos 80 e início dos 90, que a gente vê muita coisa ligada a determinado planeta, no caso Plutão, no caso Netuno, no caso Urano, né? Que é justamente os planetas que lidam, ou com o poder, ou com a transformação, ou com o movimento, ou com o sonho devaneio. Depois a gente vê no final dos anos 90, novamente, a questão netuniana acontecendo, né? Ou seja, promovendo esse devaneio. Por isso que a gente pega essa geração hoje que está com 12, 13 anos de idade, e eles adoram essa coisa do videogame, de imagem, de som, de isso, de tudo isso. São muito sensíveis. A sensibilidade é muito aguçada. Por uma questão netuniana, Netuno em aquário, né? Hoje Plutão está onde? Hoje Plutão está em Capricórnio. Que vai marcar a geração da Alice, por exemplo. A geração da Alice, né? Vai ser marcada por Urano em Ares. Até eu brinquei no programa passado, eu disse que não espere muita calma da Alice, hein? Porque ela vai nascer por Urano... É uma geração agitada. Agitada, exatamente. Agitada e rápida, né? A resposta rápida, a questão rápida, tudo é muito flash. Impulsivo, quase. Com toda certeza. E Netuno em peixes, que é a espiritualização. Ah, Netuno em peixes? É, Netuno em peixes. Netuno em peixes, para dar aquela netuneada, né? Na questão do devaneio, do sonho, dos pensamentos, etc. Da própria espiritualidade. Valda-Lisa, para encerrar, você gostaria de falar alguma coisa? Olha, e aproveitando toda essa descrição que ele deu, o que se percebe nos índigos é bem uma agitação mesmo. Eles estão sendo muito confundidos com hiperativos. Ah, isso é interessante. Porque, na verdade, eles são superativos e não hiperativos. Então, é uma característica deles, não é um distúrbio. É uma característica deles. E, então, os pais devem prestar bastante atenção a esse diagnóstico que muitas vezes é feito. O índigo é levado a tomar remédio. E isso, para ele, tem um efeito devastador. Porque eles conseguem ficar ligados a muitas coisas ao mesmo tempo. A capacidade deles de percepção é muito rápida, é muito ágil. E eles prestam atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Isso leva, principalmente, os professores a perceberem. Ah, mas ele é hiperativo. Não é bem assim. Hoje está muito na moda essa coisa de tem que ter um diagnóstico. Os pais querem levar o médico porque querem um diagnóstico. E quando percebe, esse filho, ele só tem uma energia muito grande que ele precisa colocar em ação. Porque os índigos estão aqui para nos auxiliarem. Há quem diga que esse mundo não tem mais jeito, não é? Tem muita gente que fala, nossa, mas do jeito que está, esse mundo tem que acabar mesmo. Os índigos estão vindo para mostrar que o mundo tem jeito. Ai, que bom ouvir. Que as coisas vão de melhorar porque chegamos a um ponto de desvalorização do ser humano muito grande. E a capacidade do índigo, nesse sentido, é muito grande também na valorização do ser humano, porque é exatamente aí que ele pega. Ele pode ir para a escola e não valorizar tanto o que está sendo dado de matéria na escola, mas prestar muita atenção em como está o relacionamento de todo mundo. E o quanto está sendo injusto alguma coisa com determinado aluno ou com determinada professora. Então, eles formam grupos, eles vão atrás da diretora, eles vão na delegacia do ensino, se precisam fazer. Sem dúvida, é uma transformação e é uma transformação grande. Não deixar o mundo como eles encontrar, deixar o mundo diferente. Sim, com toda a certeza. Com toda a certeza. O mundo melhor, né, Rê? Com toda a certeza. E você quer deixar um site? Bom, meu site é o www.ivanfreitas.com.br. Mas, você me acha no Facebook, as fotos da Contigo ficaram maravilhosas, dá uma olhada no horóscopo lá, que é um horóscopo muito bom. Muito bem, por coincidência pelo Ivan. Por coincidência, nos últimos cinco anos, eu sou responsável por nós. Deixa só eu dar para você o site da editora, que é a www.flaed.com.br, que é a editora do livro Educando Crianças Índigo, que é um livro que a gente trabalha e para os pais que quiserem aprofundar o assunto, é procurar ir lá, o doutor Egídio Vecchio, que foi o autor do livro, ele traz, assim, todo um estudo pesquisado aqui no Brasil, não é pesquisa dos norte-americanos, é uma pesquisa genuinamente brasileira, onde ele dá todas as informações para os pais, educadores, sobre os índios. Bom, eu preciso encerrar, mas antes eu quero só falar uma coisinha. Eu gostaria de poder conversar mais com você, Valderinza, sobre essa questão de como orientar os pais, porque eu noto esse diagnóstico de hiperatividade, crianças sendo medicadas de uma maneira, assim, assustadora, e eu não vejo melhora nessas crianças, é uma observação pessoal minha. Gostaria muito de, numa próxima oportunidade, conversar sobre isso, para orientar os pais. Com certeza. Bom, obrigada pela presença de vocês. Às mães também, né? Exatamente.